Mano, na moral, hoje eu começo o vídeo com um questionamento filosófico, velho Cara, cês já sentiam aquela vontade de espreguiçar gigante Mas tipo, toda hora, não só uma vez, porque mano, eu tô com isso, eu não sei o que aconteceu comigo, velho Mas toda hora eu quero espreguiçar, mano, e é muito gostoso espreguiçar, na moral, melhor coisa do mundo Aí, abri na boca, velho, e eu acabei de acordar, velho Por que que isso tá acontecendo comigo, velho, algum médico aí da área da neurociência Pode me explicar isso, pelo amor de Deus, velho Bom, eu não sei, mano, eu só queria saber se vocês já tiveram isso Que eu tô tendo agora nesse exato momento, velho, tá meio duro Bom, galera, deixa eu me apresentar E aí, galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês Eu sou o Pedro Gantle E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Mais um vídeo de Dragon City O vídeo de Dragon City hoje vai começar da melhor forma possível Acontece, acontece, acontece Gente, hoje a gente vai tá andando nesse famoso evento Que eu joguei 490 dias e agora vai dar tudo certo Eu até tentei procurar uns mapas nesse evento aqui Sendo bem sincero pra vocês, eu tentei procurar uns mapas, mano Lá na página do Joker Game Aí depois eu fui na do Kedai DC Que são várias pessoas aí que postam sobre o Dragon City os mapas do evento E nenhum postou sobre o mapa desse evento Acho que esse evento é muito importante pra eles Sendo bem sincero, mano Se você achou, cara, sinta-se privilegiado Porque eu não achei, velho Sendo bem sincero E agora o que eu vou fazer é exatamente o seguinte Cara, eu vou primeiramente coletar essa comida aqui Pra já completar isso daqui Muito obrigado, tamo junto Vou aproveitar também e alimentar meus dragões Tamo junto E hoje a gente, galera, vai tá avançando nesse evento com tudo, mano Depois de ter muito tempo de evento Ter guardado muitas joias Hoje chegou o dia da gente gastar E tá tentando pegar o quê? Baú preto nesse evento Mano, tem muita coisa boa nesse evento Então a gente vai tá avançando completamente tudo hoje, beleza? Deixa eu primeiramente já alimentar meu dragão raposina aqui Para o level 20, beleza? Ó, tamo ganhando o bagulhinho do evento do corredor ainda Ah, e aí, cara Aí, beleza Acho que acabou Se pá, acabou, mano Ó, ok Completamos as 21 que a gente precisava Tamo susta Na montanha russa Vou aproveitar Vou jogar esses dois aqui com vocês Que eu ganho moedas de labirinto E eu vou precisar de moedas de labirinto no episódio de hoje Então a gente une sempre o útil ao agradável, galera Gente, como vocês estão indo nesse evento? Vocês estão indo bem? Quantas moedinhas vocês estão até o momento, mano? Que vocês guardaram, né? Se vocês não guardaram, aí fica complicada a situação Eu tô com 19 mil, pelo que vocês viram 18 mil, por aí 19 mil, 18 mil Olha Eu não sei se vai ser o suficiente Para pegar coisas boas nesse evento Cara, eu acho que é, né, mano? Eu dei uma focada da hora nesse evento No máximo Eu perdi ali a coleta Umas duas, três vezes E as propagandas eu assisti Então, cara Eu acredito no meu potencial Entendendo esse evento Espero que eu consiga boas recompensas Porque eu dei uma focada legal E, cara, de verdade Assim, esses eventos labirintos Nem tô conseguindo tanta coisa interessante mais, velho O máximo que eu foco é nos baús do evento Mas esse evento eu não tô focado nos baús Eu tô focado mais mesmo É nos dragões É nas recompensas É, que vem em sequência Então, beleza Gente, eu bati de propósito Não sei se você percebeu Mas eu só queria bater cenzinho mesmo E pegar essas mangas de labirinto Eu vou aproveitar com vocês Vou pegar mais esse baúzinho E de novo esse dragão K-pop Não é possível Esse dragão me persegue, irmão Eu ganhei esse dragão esses dias, mano Esse dragão K-pop Ele já quer vir de novo pra minha coleção Ele quer ficar literalmente em cinco estrelas, mano Pelo amor de Deus, dragão K-pop Vamos com calma aí, cara, na moral E agora eu vou fazer o seguinte, mano Vamos conseguir aqui avançar mais um evento Mano, eu acabei de acordar Eu tô meio zonzo, cara Nossa, que estranho, cara Eu tô jogando esse evento Gente, nunca jogue esse evento depois que acordar, mano Nossa, que estranho, cara A sensação de jogar esse evento Na moral mesmo Nossa, é muito estranho, cara É que eu tô com sono ainda, né, velho Se a gente for parar pra analisar Então talvez seja por causa disso Mas, cara Que estranho Na moral mesmo, mano É muito estranho, cara E olha que eu tô mandando bem Eu pensei que ela tá batendo Mas eu tô meio... Sabe? Sabe quando você não tá bem, mano? Você tá meio estranho assim, cara Nossa, eu tô me sentindo assim, velho Eu tô me sentindo assim Diante a este evento Bom, galera Beleza Conseguimos bater a meta Já vamos bater o nosso dragão aqui E tranquilo Conseguimos o baú das fitacassete, meu Abre o baú do dinheiro da fitacassete E tranquilo Opa! Trinta cassete, cara Pegamos a recompensa máxima Chegamos a 21 fitacassetes E aqui a gente vai conseguir 25 esferas escurinhas lindárias Muito obrigado, Diogo Tamo junto Aqui a gente consegue mais Que será? O... 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 Quê? Quê? Como assim? Família, mudei de ideia Eu vou focar nos eventos da fitacassete, família Mudei de ideia, mano Mudei de ideia Eu tô brincando Eu não vou focar mais no evento da fitacassete Cara... Não, eu acho que eu dei muita sorte Eu acho que eu dei muita sorte Porque não é possível, gente Cara, não é possível que seja tão fácil Conseguir ser a coringa heróica, velho Eu literalmente acabei de conseguir Um quarto de um heróico Completamente de graça Num evento muito michuruca Num baúzinho muito michuruca, né? Que aparenta ser michuruca Mas na verdade a gente nem sabe Mano, let's go, bro 78 agora Nossa, cara Na moral Que sorte foi essa? Será que é dividida igualmente A probabilidade de conseguir Se era a coringa comum Se era a coringa rara Se era a coringa rara Se era a coringa épica Se era a coringa lendária Se era a coringa heróica Porque na moral Se for Caraca Na moral Que foi isso, velho? Nossa Não, tô até feliz agora Tô até feliz Na moral Tá, gente Provavelmente você vai se perguntar assim E aí, Pedro Guedes? Mas você vai focar em quem nesse evento? Aqui, ó Temos o Onix Que é o dragão do habitacional Esse daqui é o dragão do Pokémon Temos esse dragãozinho aqui Que é esse dragão lendário Dragão Coragem A gente tá pronto pra liberar Vamos ver quanto que é a primeira corrida dele aqui, mano 250 Temos aqui Esse daqui não vai dar Porque libera amanhã E eu não tô afim de liberar amanhã Eu quero pegar alguma coisa hoje Então vamos lá, cara Ó, a gente tem dois lendários Esse ou esse Vamos analisar os dois caminhos E ver o que tem de melhor Aqui a gente já tem essência de troca heróica Baúzinho Opa E aí, véi Beleza Cara, esse Onix nem parece ser tão longe E tem bastante coisa interessante Vai ser o caminho do Onix Que eu vou andar, vale Bora lá, então, galera Bora tá andando no caminho do dragão gravitacional Por mais que eu também ache esse dragão maluquissamente Mano, maluquissamente não exige, pera Eu acho esse dragão muito da hora Então, na moral, vou tá focando nele E vamos ver se vem alguma coisa interessante E let's go, galera Beleza Vamos tá abrindo esses baúzinhos Vamos ver se vem alguma coisa interessante A gente vinte do pintor Na moral, eu não gosto desse dragão, velho Dragão pintor Opa Aqui tem que vir, mano Pelo menos dez, vai Pelo menos dez Quatro Pô, jogo, você tá de brincadeira Que é a minha cara, mano Pô Investi mó tempo aqui nesse... Nossa, aí é brincadeira, mano Eu tamo junto, velho Eu tamo junto, beleza Bora lá Tá abrindo essas esferas coringas raras Não vai vir nada de interesse A gente... Aqui a gente tem um grande mundo pela frente, irmão Isso era do corvo Galera, vamos... Mano, dá pra vir muita coisa boa Dá pra vir... Vinte joias Se vier vinte joias A gente tá no lucro E se vier esfera do Dragon Corvo A gente tá no lucro Mano, podia vir o Dragon Corvo, né, velho? Mano, podia, né, galera? Podia, 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 podia Não veio cinco joias, infelizmente Não cria expectativa em... Aonde não tem, Pedro Pelo amor de Deus, mano Bora tá abrindo o baúzinho heróico Ih... Ai, não veio, cara Eu não acredito Tá, gente Aqui eu já desisto de andar Porque, pô, mil duzentos é brincadeira de uma coisa Agora eu vou focar no outro lendário Eu não vou focar em conseguir o Dragon Gravitacional, mano Pô, eu vou gastar mó quantidade de ficha de labirinto Se eu for fazer aquilo, mano Pelo amor de Deus, galera Beleza, dez do Dragon Drático Tamo quente que eu tô fervendo, tranquilo Bora continuar abrindo o baúzinho, beleza Seis joias E agora ficha de habilidade Cara, eu acho que esse dragão eu teria... Eu devia ter focado nesse dragão, mano Ele é muito interessante Muito mais interessante que o outro Eu não sei se o caminho desse dragão é grande Eu espero que não seja Porque... Eu espero que dê pra eu conseguir andar no caminho todo desse dragão, mano Na moral Na moral, olha Não se passa... Eu acho que dá A gente tem um mundo pela frente Caraca, novecentos mil de comida Esses baú tão muito apelão, velho Chama o Nobruzeiro aí Pelo amor de Deus, mano Cê é louco? Namorou, velho Ok Dez chaves pra conta do Pedro Gantle, tranquilo Agora tá começando a pagar bastante, mano Tamo começando Opa! E aí, véi? Beleza? Dez do Portal Nobre, tranquilo Não tem o Portal Nobre, então vai ser muito bom Tá, esse baúzinho lendário não tá compensando muito Mas a gente continua firme e forte Olha esse esqueleto Ele tá sem sorte Opa! Mais um baúzinho heróico Hoje tem, família Hoje tem, mano Acredita, família Hoje tem Ficha de habitat lendário Beleza Bora! Tá abrindo mais um baúzinho heróico Hoje tem, família Hoje tem Hoje tem Hoje tem Cara, na moral, mano Faz sete séculos e meio que eu não consigo algum heróico nesses baúzinhos pretos, mano Faz sete séculos e meio, mano Ok? Por favor Aí, veio dez pelo menos, mano É pouco que dá pra trocar Ai, tá custando dois mil Agora isso daqui é esfera heróica Ai, isso daqui é heróico Pai, eu preciso conseguir isso daqui E tem baúzinho Cara, eu vou andar aqui mesmo, velho Eu vou andar aqui mesmo Aqui é esfera curinha Nossa, mas tá gastando dois mil, dois mil e quinhentos Meu Deus, galera É muita coisa, velho Tá, não vai dar pra conseguir Mais vídeos de amanhã E a gente pega mais um baúzinho de esfera heróica Nossa Nossa, valia muito mais a pena eu focar nesse dragão do que no outro Na outra eu pelo menos peguei um baúzinho preto, né Assim, veio alguma coisa interessante naquele baúzinho? Não Mas a gente já tirou o azar que a gente tinha naqueles dois baúzinhos pretos Eu tô confiando que ainda a gente vai conseguir alguma coisa interessante nos baúzinhos, galera Confia no pai, que a sorte vem e a sorte vai Esse daqui é o novo épico, né, da aliança, mano Começou agora Criar dragões Beleza, deixa eu fazer isso então, jogo Vou botar aqui pra fazer uns dragões Vou botar o durião pra fazer Eu sei que não vai vir nenhum dos dois Mas, né A gente faz Hightech Eu podia vir um Hightech Não, Hightech eu não ligo, na verdade, de vir, mano Eu já tenho ele na minha coleção, velho Eu queria um dragão Eu quero um dragão heróico que eu ainda não tenho, mano Sendo bem sincero pra vocês Um heróico que eu não tenho vai me satisfazer muito mais, mano Beleza, galera Eu vou coletar sim Por causa que eu tenho essas comidinhas aqui Que tá tendo evento Então eu não posso gastar No exato momento eu não posso gastar, velho Então vamos coletar na mão, galera Hoje o episódio a gente vai coletar esse ouro na mão Vai ser o vídeo de uma hora, né No canal do Pedro Gantle, mano Só coletando Opa Vem o 20 Ah, eu lembro que teve inscrito falando assim Pedro Gantle, não fica triste, mano Que dá pra vir 5, 20 e 120 esferas É... De um dragão nesse habitat Mano, imagina se vier 120 de um heróico aqui, velho Ia ser muito bom Cara, veio o 20 do Mago do Natura Assim, não é grandes coisas Mas, mano Da hora, hein, velho Mano, imagina se vem 120, pai Na moral, você já chama o The Trump O Pedro Gantle, velho Na moral, eu vou torcer muito pra vir 120, cara Até agora, galera Não veio mais heróico no meu habitat de esferas, cara Eu espero que venha, né, mano Mas até agora, no momento, nada Meu parceiro No momento, nada E aqui a gente tem um monte de dragão pra chocar Dragão Mandíbulas Sombrias Deixa eu tá chocando esse lendário Nossa, não tem outro lugar pra botar esse lendário, mano Botar ele no habitat de chamas Não, pô É tristeza, cara Não tem uns lugares melhores Botar ele no habitat de guerra Que eu acho que é mais digno, né, mano Poxa, eu botar ele no habitat de chamas Não é um negócio muito interessante Tá Aqui, deixa eu ver, galera Acelerar pro criação Eu tenho, mas eu preciso acelerar antes O tempo de incubação Deixa eu ver se acelerou alguma coisa Permaneceu a mesma coisa, velho Pelo amor de Deus, velho Que demora pra fazer esse tempo de incubação Acelera em 6 horas, né, galera E meus dragão aqui é de 40 horas Aí fica meio complicado a situação Mas tudo bem, não tem problema Eu vou esperar, eu vou esperar Já vou ficar tranquilo Depois eu acelero essa torre aqui Não tem problema É importante a gente manter o foco E ajudar na aliança Dois dias, né, cara Dois dias Então tamo quente Tamo fervendo Let's go from Brazil, mano O que eu ia fazer? Eu ia fazer alguma coisa agora Tá, eu não vou botar esse titã agora Porque não faz sentido Aqui a gente terminou de fortalecer O dragãozinho Sombra da Lua Beleza, sério Muito bem-vindo pro meu time Dragão Sombra da Lua É nóis Esse daqui é da corrida heróica que teve, não é? Acertei? O que é, né, mano? Não sei Eu não tenho certeza Sendo bem sincero pra vocês, cara Dragão negativo Vou tá botando esse dragão negativo aqui Vou botar estrela nesse dragão negativo aqui Eu quero aumentar meus pontos de mestre, mano Vamos sempre pensar por esse lado, né, galera? Vamos aumentar nossos pontos de mestre Tá É... Ah, passei de batalha, né, pai? Passe de batalha... Ah, você tá brincando que não vai dar pra abrir Eu queria abrir junto com vocês no episódio de hoje Primeiramente, eu vou abrir essa caixinha de comida premium, né? Vocês são meus inscritos fiéis Então vocês merecem ver eu abrindo essa comida Caixinha premium, tranquilo Mas isso era Coringa Lendária Beleza, tamo junto Olha, deixa eu ver se dá, galera Eu vou tentar, mano Cole a comida Vai dar, vai dar, família Vai dar, vai dar A gente vai abrir esse baúzinho hoje com vocês, meu parceiro Let's go, man Let's go E a gente aproveita e fica rico de gema Gente, tá chegando o vídeo no qual eu abro os baúzinhos VIPs, mano Será que a gente vai dar a mesma sorte que a gente deu da última vez? Da última vez eu lembro que a gente deu muita sorte Eu não lembro que a gente ganhou Mas eu lembro que a gente deu muita sorte no baúzinho VIP da última vez Será que dessa vez a gente vai conseguir? Isso vai ser nos próximos episódios Vamos tá abrindo esse baúzinho 5 de Tectônico Octane eu não tenho, beleza Alto Astral eu não tenho Caraca, dei sorte nesse baúzinho, mano Dois heróicos que eu não tenho vieram Beleza Existe um mundo Existe um mundo Existe um mundo Existe um mundo, velho Existe um mundo pela frente Cara, eu vou dar do arco Olha como eu tô sendo legal, velho Eu vou dar a cera do arcano pro pessoal da minha aliança, mano Troca aí comigo que eu tô atrás do meu Faustão Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Na moral, foi sensacional Gente, não percam Próximos vídeos Vou tá abrindo isso daqui Na moral, tá sensacional Provavelmente próximo vídeo Até porque aqui, ó Só subir dragão de natureza Mas não vou tá fazendo esse vídeo Porque a gente tem muita coisa que a gente já fez nesse vídeo Deu muita sorte Conseguiu 25 séries Coringas heróicas nesse vídeo Então, mano A sorte já foi A sorte já foi Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui Muito obrigado Valeu Falou e abraço Ok Tchau